A vitalidade, ela é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo. E vamos para mais uma semana repleta de coisas boas que eu tenho certeza que será. E eu desejo tudo de bom para cada pessoa que está assistindo a esse vídeo agora. Também para aquelas pessoas que gostariam de assistir e por algum motivo não conseguiram. Que Deus abençoe a todos sempre.